São portugueses e imigrantes, chora, chora, linda, chora. Vou-me embora para os estrangeiros, chora, linda, que eu vou-me embora. Deixo o pai e deixo o mãe, deixa-me ver a chorar. Os filhos levam-lhe em França, tem-me esperança de voltar. Oh portugueses e imigrantes, que deixaste a tua terra. Faz-me lembrar os soldados quando partem para a guerra. São portugueses e imigrantes, chora, chora, linda, chora. Vou-me embora para os estrangeiros, chora, linda, que eu vou-me embora. Deixo o pai e deixo o mãe, deixo a mulher a chorar. Os filhos levam-lhe em França, tem-me esperança de voltar. Oh minha mãe, minha mãe, tantas vezes me faz lembrar. Aquela grande casinha é onde fica a chorar. São portugueses e imigrantes, chora, chora, linda, chora. Vou-me embora para os estrangeiros, chora, linda, que eu vou-me embora. Deixo o pai e deixo o mãe, deixo a mulher a chorar. Os filhos levam-lhe em França, tem-me esperança de voltar. Os filhos levam-lhe em França, tem-me esperança de voltar. Aplausos